Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com o Desgoni para mais um episódio aí dessa série insana, ok? Valeu todo mundo que vem acompanhando a série desde o início. Comenta aí se você é um desses, ok? Que tá acompanhando desde o primeiro episódio. Que vem deixando um like, deixando um comentário. Tamo junto. E você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí e ative o sininho pra sempre que saia vídeos novos vocês receberem as notificações, ok? No episódio passado nós enfrentamos a Horda da Serraria, galera. Enfrentamos a Horda da Serraria, mano. E foi insano. Quem não assistiu, clica no carro que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida, certo? Já tem mais uma missão pra gente tá fazendo, galera. Ó, achei que ia aparecer ali. Vamos olhar aqui no mapa, ok? É lá no acampamento do Lago Lost, lá no acampamento do Iron Mike, ok? E tá aqui, ó. Não dá pra fazer isso sozinho. Da história corrida contra o tempo. E a descrição diz Ataque a Ilha Wizard. Histórias adicionais, mantenha os amigos perto. Ok, galera. E vai ser essa a missão que a gente vai tá fazendo hoje. Porém, vocês podem ver que eu tô aqui no acampamento da Tucker, ok? Eu não vou fazer nenhum trabalho nem nada, galera. Eu tô com 16.668 créditos, ok? E 23.237 pontos de confiança. A gente precisa de 25 mil pra gente subir... Chegar aos 25 mil pra gente subir para o nível 3, ok? Eu vim aqui, galera, pra gente vender as recompensas, cara. Entregar as recompensas, as orelhas de frenético. Vocês viram que no episódio passado, depois que nós matamos a Horda da Serraria, a gente não conseguiu pegar nenhuma orelha de frenético, porque eu não tenho mais espaço. E eu quero ver junto com vocês com quantas orelhas nós estamos aqui, galera. Como vai a vida na merda, irmão? Vamos ver. 999 orelhas, galera. Olha isso, mano. 999 orelhas de frenético. 40 orelhas de lagartixa. 6 orelhas de atalaia. 7 orelhas de quebrador. 17 orelhas de alvejante. Eu não sei qual que é o alvejante, tá, galera? Não sei diferenciar esse alvejante aí. Não sei qual que é. 3 orelhas de celery. 1 orelha de rabido. 15 orelhas de corredor. E 1 bico de lamentador, que é o corvo, galera. Vamos vender tudo e vamos ver se a gente vai conseguir subir de nível ou quanto que vai dar. Tá ali, galera. 1089 créditos que vai dar ou é ponto de confiança? Não sei. Vamos ver. Vamos vender toda a pilha aqui, galera. Vender tudo, na verdade. Subimos de nível. Subimos de nível, galera. Subimos de nível. Subimos de nível aqui no acampamento de Hot Springs, galera. No acampamento da Tucker, ok? E com isso, ficam algumas armas liberadas ali, galera. Porém, vocês já viram, eu não tenho interesse em nenhuma delas mais, porque a gente já está com armas melhores. Beleza? Agora vamos parar de conversa fiada e vamos partir, galera. Vamos rodar para o acampamento do Lago Lost, ok? O acampamento lá do Iron Mike, né, mano? Que Deus o tenha, certo? E aí, como você está? Estou bem, Zeni. Vamos lá, galera. Para a gente estar atacando a Ilha Wizard, mano. Esse episódio promete, hein, galera. Promete, mano. Promete, promete. Eu só estou triste porque eu acho que nós estamos chegando no final dessa história, galera. E esse jogo é uma maravilha, mano. Por mim, ele não teria fim nunca, ok? Mas, enfim, vamos em direção à Ilha Wizard. Também. Mas vamos em direção ao acampamento do Lago Lost, ok? E quando eu estiver chegando lá, eu volto com você. Demorou? Ihuuu! Vambora! Estamos a 500 metros, galera. Do acampamento do Lago Lost, ok? Calma aí, mano. Essa motoca está insana, viu, galera? Está gostoso ficar pilotando essa motoca por essas estradas. Principalmente as estradas de terra, mano. Olha, olha isso, mano. Ih, motoca insana, mano. Olha o monte de orelha que tem lá na serraria, galera. Depois eu passo lá para pegar, mano. Porque agora eu já vendi as que estavam comigo. E aí a gente vai conseguir pegar. Olha isso, mano. Ihihih. Está insano demais. Olha o acampamento do Lago Lost ali embaixo, galera. Ai! Cara, que susto, mano. Bicho chato, cara. Confiança aumentada. Hot Springs, nível 3. Nossa, agora que apareceu. Ok, chegamos, galera. Chegamos, galera. Vambora, mano. Vambora. Vai ser de noite, ah, cara. Por que a gente não ataca de dia, mano? De dia, de dia. Tão bonitinho, cara. Oh! Estou ansioso. Eu deixo minha face quem? Eu tiro minha face quem, galera. Não sei, mano. Vamos lá. Parece que tudo está pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui para o volante. Vamos dirigir até a porta da frente, pular e tchau, milícia. Ok, tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Cusão. Olha, buzzer, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros. Tentaria fazer uma loucura dessas. Só o nosso. Isso. 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 O buzzer parece muito um quebrador, galera. Parece demais, cara. Se ele virar um frenético, ele vai ser um quebrador. Rick é. Parece que a Rick vai junto, pelo jeito. E aí, Dick? Bela jaqueta. Ficou bem em você. Rick, Eddie, valeu mesmo, mas o buzzer e eu temos que resolver umas paradas. Nossa, vou! A gente se espalhou. Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick. É isso. Vamos, 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 vamos. Olha, eu te disse, não dá pra fazer isso sozinho. Isso, é loucura. Ah, não esquenta. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike. Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Nossa, galera, meu Deus! Hot Springs? É. Eu contatei o Al-Kai. Dick. Oi, Al-Kai. A Tucker mandou dizer que não vai participar da briga, mas queria estar aqui. Aposto que sim. Que não estaríamos aqui se não fosse pela sua ajuda. Viemos retribuir o favor. Beleza. Ok. Estão prontos pra socar porrada na milícia? Prontos pra rodar. Mano, tem que voltar todo mundo, cara. Beleza. Escutem aqui. O plano é simples. O Bullser e eu vamos atacar o Portão Norte e explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul. O que vocês vão fazer é seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa? E vocês duas estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Ok. Beleza! Então vamos nessa! Vamos, vamos, vamos! Mano do céu, eu arrepiei aqui, galera. Na moral, velho. Ai, galera, isso vai ser insano, mano. Ei, Bullser, temos que pular! Ei, Bullsman, hora de ir! Só temos uma chance, irmão! Que merda, Bullser! Vai. Salva a tua patroa. Vamos, 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 vamos! Tchau, tchau. . 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 Elimine a milícia Tem muito, tá, galera? E blindado ainda, mano Aquele lá, ó Blindado, aquele do fundo não é blindado, não Esse que tá aqui é blindado Tem gente lá no fundo também Mano, cara, não cai, velho Por que que eu explodi aquilo ali? Será que eu achei que ia atingir alguém? Nossa, mano, demorou Cara, na moral, galera Não era pro Buzzer ter morrido, não, galera Mano, aquele cara Esse cara aqui não morre, velho Aguenta aí, cara Tô quase chegando Nossa, mano O cara não morre, velho Cadê o restante do pessoal? Vamos pra caverna de cima Anda Vai Sobe lá e prepara os explosivos Só um vagabundo ali Eu disse anda, caralho Vai Esquizo O filho da puta do esquizo Tô indo, esquizo Tô com aquela pistolinha Que nós compramos, galera Tô com aquela pistolinha que nós compramos, galera Nossa, mano Beleza Mano Esses caras com esse capacete É muito chato, velho Eu vou ficar sem munição aqui Não vou, não? Até agora eu não vi lugar Pra gente ir abastecer munição Caixa de munição, no caso Você viu o que o tirador fez? Preciso pegar ele Tem que avançar correndo, galera Nossa, ele tá atirando nos negócios Pra me acertar, mano Eu tô sem foco Não tem nada pra me... Deixa eu adiantar aqui, né, mano Antes que ele faz isso Será que ele morreu? Esse cara não morreu, não, mano Morrer de quê? De morte morrida? Esse cara morreu? Cara, tem munição aqui? Não, mano Munição, munição, galera Nossa, eu tô perto de um negócio de explodir aqui Mano, esse cara tá vivo Eu tô falando Não vejo eles, mano Eles tão vindo com essa lanterna doida aí, ó Vamos, pegamos ele Preciso de cobertura Mano, na moral Esse cara tá aqui em cima Esse cara tá aqui em cima Esse cara tá aqui em cima, galera A granada não caiu lá Sabia que ele não tinha morrido, mano Essa pessoa ali Essa pessoa tá ajudando, hein, galera Que ela tem mais precisão que a Thompson Porém, nós vamos ficar sem munição Beleza, atira em mim Mano, o cara não morreu com a granada, cara Nenhum deles Tô falando que esses caras são roubados Esse de munição, cara Munição, munição Aqui, ó Cara, não morrer com a granada É ladruagem, né, galera Levanta Opa, tá vindo um pesadão Meu medo é eles explodirem Esses negócios aqui, ó Deixa eu fazer isso logo Antes que eles façam e me complica Tem que recarregar, amigo Vai dar cara Pega munição, Dick Na calma, galera Poxa, o que é isso? Rick, tá me ouvindo? Dick Pegamos eles Nós, nós pegamos eles Dick Dick Não consigo mexer o binóculo Rick Acaba com eles, Rick Queima tudo Agora eu consigo Beleza, galera A Rick e o pessoal Entrou por ali Vamos continuar subindo, então Vai ter mais aqui, mano Quero pegar o esquiza Cheguei Finalmente Aguenta aí, Sarah Beleza Mano, vou ficar sem munição, cara Deixa eu jogar uma bomba Pra lá Beleza Olha lá, mano Os caras não morrem nem com granada Só atirador Só atirador, mano Tá marcando lá em cima Mano, esse maluco aqui já tomou uma saravada de tiro E não morre Vou ficar sem munição disso aqui, galera Beleza Olha o atirador lá Munição Mano, que cara chato Lute pra entrar na arca Ok Tem mais munição Tem mais munição aqui não Vamos ver Eu consegui esse munição aqui Era bom, galera Beleza Nós vamos ter que descer a arca A arca Esse buraco doido aqui Oxe Eu ia pegar o garrafão Anda logo Vai se fuder Quer que eu exploda nós dois? Puta merda Tá ouvindo? Anda logo Pronto Tá pronto Quantas foram? O suficiente Vamos voltar pro coronel Vamos Eles vão explodir tudo Os armes explosivos Informando Nós Quantas bombas vocês plantaram? Capitão Não deu tempo de colocar todas Preciso desarmar O que? Ai caralho Pronto Quantas? Coloquei Não é mais seguro Tem uma 37 metros Galera Por exemplo Vou matar esse cara aqui primeiro Será que tem mais munição aqui não? Tem 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 Mano Aquela hora que eu tava lá no acampamento da Tucker Eu comprei munição e comprei silenciadores pra todas as armas Tem um cara aqui embaixo Beleza Tá blindado Ok Ok Tá aqui a segunda Anda Sua filha da puta Pra um cara em cima da gente Ok Acho que foi Mais uma Preciso achar a última Tô quase aí Esquizo Mano Esses caras tão tudo blindadão galera Tão tudo blindadão Tem um explosivo ali galera Deixa eu voltar Eu vim por cima Acho que esse cara aqui de cima Ele não tá blindado Tá sim De perto a arma é mais rápida galera Ó Ó Não mira Não quer mirar Acabou o silenciador galera Consegui pular aqui? Não Estamos sem silenciador Tá Esse aqui é o último explosivo Que a gente tem que desarmar Liga a lanterna Aqui Cuidado Cuidado Cara Tá insano isso aqui galera Consegui Vai até os aposentos do coronel É isso aí Foi mal Você não vai explodir nada hoje Esquizo Hoje não Onde você se escondeu? Hã? Deixa eu colocar meu silenciador aqui Não vou parar por nada Esquizo Esse com capacete galera É melhor a gente ir no nocaute E tem outro por aqui Tem um sem capacete E um com capacete Esse é a escadinha Olha um cara subindo ali Esse aqui tá com capacete Vi os corpos Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí maluco Chega aí maluco Sobe aí Sobe aí Desceu Viro 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 Tem tempo de reação Volta aqui maluco Ih Vai subir a escada aí Poxa Nossa Achei que tinha travado galera Meu Deus Opa Cadê a porra do detonador? Vai se fuder cara Eu não vou ficar preso aqui É esquiso Salve Weaver Não sei Nossa Não tem como matar ele Beleza Por onde eu desço agora Pulo aqui Não Opa munição Calma aí Galera Eu tô dropando FPS aqui mano Tô com medo Teve um dia que esse jogo fechou do nada Na hora que eu ia começar a gravação Calma aí Esquisa E aí Weaver Weaver Sume logo daqui Anda Vai Tem o pessoal chegando pelo portão norte Vai Você é teimoso pra caralho Sabia disso? Ah eu sei o que você fez Dick Eu sei o que você fez Matou todos aqueles Reapers A Aero se afogou eles Como se fossem um monte de ratos de merda Você fez uma bem bruta Mas aposto que o Iron Mike Não achou legal Não é? Então Eu queria te dizer Que eu Não queria matar o velho Eu não Eu não queria Dick Mas ele Ele não me deu escolha Eu tentei fazer ele entender Mas ele se recusou Ele recusou Caralho Você deve querer mim Matar mesmo Né? Não é? Mano os caras não morrem Para me seguir todo esse caminho até aqui Você voltou para buscar ela Né? Não foi? Já é? Você voltou pela sua mulher Boa tem uma notícia ruim Dickon Sam John Depois que o Corrin disputou O Coronel não ficou nada feliz Não mesmo Ele trouxe em dor Fez picadinho dela Mano isso é mentira né Cara Esses blindados São chatos Os caras não morrem Mano Os caras simplesmente não morrem Olha isso Olha o outro rushando aqui Véio O cara não morre Mano Eu desbloqueei a habilidade galera Que com morte Com bala na cabeça Tiro na cabeça A gente recupera a saúde Porém eu não estou ouvindo minha saúde recuperar não Cara Mano que capacete forte desses caras velho Olha isso Não acaba também não Beleza Calma aí Calma aí Calma aí O cara jogou de volta Se cura Se cura Se cura Nossa mano Quase que eu morri O cara jogou a bomba de volta Mano o cara devolveu a bomba Cara Vamos acabar com isso Agora Agora é o esquizo galera O cara jogou a bomba de mim de volta Mano Quase que eu fui jogar no Vasco agora galera Não consigo pegar a arma tá Não consigo pegar a arma Filho da puta Eu vou te matar Com as minhas próprias mãos Tá me ouvindo? Beleza O jogo então rouba pro esquizo O jogo então rouba pro esquizo A gente tem que avançar sem ele acertar a gente Galera Eu não tenho arma Galera Vai ter que ser na mão Ah mano Esse jogo é muito roubado Cara O esquizo tem mais força que o Dick Aí Filha da mãe Sabe o esquizo Tinha uma época Que eu Queria te arrastá-la pra merda E deixaria você pros penétimos Mas ei Eu não vou fazer isso Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer Em pedacinhos Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer Filho da mãe Cara Esse jogo roubou pra ele aqui agora Viu galera Tirou toda a nossa vida Não deixou a gente pegar a arma Simplesmente pra ficar Tipo Pare com ele aí mano Pra ele ficar Pare com a gente né Tipo A gente sem arma Sem vida E ele armado Beleza Enfim Ganhou Ganhou uma conquista Na Steam Tem um monte de conquista Aqui que a gente ganhou Cara Tu deixa na webcam Na Esquetinha Não sei Quando Ou por quê Mas eu Eu tive uma visão Há um mês talvez Eu senti uma coisa Uma coisa Que eu não sentia muito tempo E Eu sei que vários de vocês Devem ter Devem ter sentido o mesmo E eu acho que se nós Conseguirmos Digam Vou ficar com a sua arma Sente Deixe eles irem Coronel Acabou Sua milícia Já era Você quer um chá? Tenho certeza que sim Sarah Por que não serve um chá Vagabundo A arca era Nossa única esperança Você sabe disso É claro Quando o mundo Fosse purificado Seria a única coisa Que possibilitaria A reconstrução daqui Protegido E salvo Pela graça De Deus Pena que nunca Encontramos alguém Que tocasse piano Não é? Bem Não importa mais Quando tudo isso se for Não terá ninguém Para ouvir música Você nos destruiu Você destruiu tudo Pelo que lutou Não, coronel Você fez isso Quando começou Essa guerra santa Sabe Se eu pudesse escolher Entre você E os frenéticos Eu escolheria eles Porque eles Pelo menos Só matam Em busca de comida E eles não matam Mulheres desarmadas O chão estava envenenado Boa Sarah Galera Daqui eu me despeço Ok Vamos Oh meu Deus Me ajuda Eu estou sangrando Alguém me ajuda Ele morreu Merda Por que você não vai buscar Ok 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 Aí Temos como montar Uma barraca de triagem ali Ei Tem uma caverna por ali Lá tem suprimentos e curativos Peguem alguns homens e vão Você E você Vamos Ricky Pede Posso ajudar Sou médica Acabou Todo mundo que Não Morreu Ou ficou ferido Na explosão Basicamente se entregou Cadê o Boozer Ricky Preciso de ajuda aqui Anda logo Ricky Sim Por favor Por favor Por favor Me ajuda Por favor Preciso de ajuda Com o que Ei Sobrou alguma coisa Aaaaaaah Ossa Ossa Desculpa o atraso Não É Não 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 Mas Bem na hora Que a ponta acabou Eu vi o Caminhão Não Eu senti o impacto Mesmo embaixo de 3 metros de água Que corrida Que foi Tremendo Meu irmão Você não achou que eu ia me explodir né Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé E E E aí Irmãzinha É Uma longa história Então Soube que alguém te procurava Porque Ele não parava de falar nisso É Não dá ouvidos pra ele Na real foi Mais ideia dele do que Ricky Eddie Qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui Nossa galera Ele tá vivo mano Nossa cara Que felicidade mano Que felicidade galera Pode pegar irmão Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir As ideias do coronel não eram ruins Só as muito loucas Você é a segunda pessoa a me dizer isso Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no cu Ele largou a gente aqui Se não fosse por ele a gente já era Que seja cara Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar Aí Você vai perder meu discurso Não Não usaria a palavra perder Tá com o MP3 dele Nada mal pra um vagabundo Irmão Conseguimos Você com essa Cara Sabe eu tenho que Admitir que por um momento Eu achei que você ia Achou que eu ia me explodir Eu disse Eu tenho mais o que fazer Manda ver É Lá vai O Jack ficaria orgulhoso Conseguiu Conseguimos Vem cá Viu Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela Pois é Isso aqui tá mais pra uma fogueira Mas É Nunca te vi fazer um discurso antes Ah qual é Não vai ser um discurso O que Senhora Caralho Já chega disso Por que todo mundo ficou quieto Estão esperando por você É sua vez Meu filho Eu sei que temos muita coisa pra reconstruir Então eu vou ser rápido Eu não sou um líder Não importa o que acham Não sou Mas é Vocês fizeram uma coisa hoje Nós Fizemos uma coisa Nós nos unimos pra lutar Não porque algum babaca mandou Mas porque era a coisa certa a fazer E o mais incrível Nós vencemos Eu vi a luta Pra reconstruir Eu vi a luta de vocês Pra salvar vidas Salvar pessoas Dar comida a elas Eu vi vocês Sacrificarem tudo o que tem Tudo o que são Pra fazer do mundo um lugar melhor E olha Por isso continuamos aqui Por isso que continuamos aqui Porque se não tivermos esperança De uma vida melhor Ou de um futuro O que importa Por que lutamos? O Iron Mike Ele Me disse uma vez Que fazemos do mundo O que ele é Com as nossas ações O que nós fizemos O que nós vamos fazer Estão vendo isso? Isso Isso Esse é o primeiro passo Achei que não ia fazer um discurso É, foi mal E como foi? Sabia até que não foi ruim Pra um motoqueiro bandido Motoqueiro bandido? Bom, tá pronta pra rodar Patrua Não sei Depende Aonde vamos Aonde a gente quiser Galona do seu, mano Esse jogo é muito bom Velho Nossa Galera Cabo 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 Oh Galera Que jogo bom Cara Nossa Que jogo bom Galera Mano do céu Que felicidade Pro Buzzer ter sobrevivido Galera Eu fico muito medo De ele realmente ter morrido Naquela explosão Pra mim Ele tinha morrido Na explosão Porque o caminhão Tava carregado De negócio lá Pra explodir Galera Mas Nossa Nossa cara Eu tinha tirado A facecam Ok Tanto que na hora Que eu vi Que ele tava vindo Eu voltei a facecam Porque eu já fiquei Louco aqui Galera Mano do céu Eu não sei Se vai ter Alguma cena aqui Tipo Sei lá Cara Eu não sei Se essa música Vai ter direito Autoral Mas se tiver Também Que se lasque Ok Cara do céu Eu não sei Galera Se vai ter Alguma cena Impossível Pular Ah sim Muito bom Muito bom Que eu tava com medo De tipo Pular E ter Isso aqui Ser uma cena De alguma coisa Sabe Legal Tipo Esses créditos É impossível Pular os créditos Galera Mas galera Que jogo bom Cara Na moral Que jogo bom Tem que agradecer O meu tio Galera Meu tio Valério Que eu fui lá Na casa dele E ele tava Jogando esse jogo E ele tava Passando Pé de um acampamento Eu já comentei Isso aqui com vocês E eu simplesmente Fiquei com vontade De jogar esse jogo Esse jogo Cara é muito bom Eu não vou falar Que é o melhor jogo Que eu já joguei Porque eu tô na dúvida Porque eu já joguei Red Dead A gente zerou Red Dead Red Dead é incrível Mas cara Eu tô fascinado Com esse jogo Ok Vocês podem achar Que eu tô louco Ou não Mas eu coloco Esse jogo ali Com Red Dead Assim Manos Nossa Que jogo Incrível Mano Pra onde Será que eles vão Agora Pra mim Eles iam ficar Lá naquele acampamento Lá do Da Ilha Wizard Galera E agora Esse aqui Pode pular Não Achei que ia acabar Os créditos Galera Enfim Vou deixar os créditos Subindo Ok Vou tirar minha Facecam aqui E vou deixar Subindo E vamos ver O que que dá Ok Eles tão rodando Mano Tá todo mundo rodando Negócio Que assim como vocês Eu também tô curioso E vamos ver Detalhe, eles estão andando aí como se todas as hordas tivessem sido eliminadas, né, mano? Ah, mano, faltou o Iron Mike, tá, galera? Mas eu acho que se o Iron Mike estivesse vivo, ele não ia deixar a gente fazer isso. Não ia deixar o contra-ataque, não ia deixar a gente invadir lá, galera. Ah, como que eu vou dizer? Como que fala, gente? Ah, ele é o Wizard. Cara, a Sarah foi muito... Ah, não, mano. Isso aí é mancada, velho. Voltaram pro Lago Lost, galera. Aquilo ali é mancada, mano. Eles não iam deixar a gente invadir a Willian Wizard. E a Sarah foi muito inteligente, galera, em colocar o veneno no chá do Coronel Garrett, mano. O maluco foi pra Vale envenenado. Agora tem a opção da gente avançar aqui, galera. Vamos ver. Tô avançando, galera, avançando. Tô com medo de fechar e perder alguma coisa importante, cara. Mas vamos ver. Conquista alcançada. Days Gone. Na Steam, galera. Para um motoqueiro bandido. Eu tinha trocado a webcam de lugar, galera. Olha aí, a missão concluída. Para um motoqueiro bandido. 10.000 XP. 450 de confiança no acampamento Iron Mike. Nunca vou desistir. 95% objetivo. Não vou perder a Sarah de novo. Vou ficar e ajudar do jeito que eu puder. 100% manter os amigos perto. 100% correr do tempo. 100% lei e desordem. 100% é tudo que temos. Arma disponível. Mantenha os amigos perto. SSR. Esse é o rifle do Esquizo, né, galera? Visuais personalizados disponíveis. Mantenha os amigos perto. A moto do Esquizo, sei lá. Lei e desordem. Arma disponível. O prefeito. Isso aqui é a arma do... Como é que fala? Do coronel. Visuais disponíveis. Feito demais, coronel. Visuais disponíveis. É... Disponível, né? Explodir para valer. Isso aqui é do... Do Weaver. Visual disponível. Visual especializados disponíveis. Corrida contra o tempo. Ok. Optimus Prime da motoca. Visual especializados disponíveis. É tudo que temos. Ok. Bonito isso aqui. Cadê os meus anéis? Dezgone concluído. Parabéns por concluir a história de Dezgone. Dicon derrotou a milícia e reencontrou Sarah. Mas ainda há muito o que fazer. Continue rodando pela estrada partida. Melhore sua moto. Descubra mais locais da Nero. Complete mais histórias e liberte todos os colecionáveis. Obrigado por jogar. Equipe de Dezgone. É eu que agradeço por vocês fazerem um jogo desse. Você já pode dar um jeito de fazer o 2, ok? Nossa, mano. Cadê os meus anéis? Encontre seus anéis. Ok, galera. Isso aí é missão, mano. É missão. Deixa eu ver onde está. Vamos dar uma olhada no mapa, galera. Nossa. Agora a gente pode rodar até o sul, galera. E está lá na ilha Wizard, ok? Encontre seus anéis. Isso é da história. Nunca vou desistir, galera. E eu estou achando que vou fazer uma viagem rápida para lá, hein, galera. Para a gente já tentar encontrar esses anéis, mano. O que vocês acham? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá de uma vez, galera. Cara, eu estou feliz demais, galera. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, ok? Vamos estar indo lá. Abre aí, abre aí, abre aí. É nóis. Vamos lá, galera. Vamos lá encontrar os anéis, ok? Para ver se a gente encontra. Isso se não tiver derretido tudo. Porque até então eles pegam para derreter, ok? Mas enfim, vamos lá, galera. Chegamos aqui na ilha Wizard, galera. E o Russell acabou de ligar para a gente. E disse que tem um trabalho para a gente lá no Lago Diamond, ok? Então vai ter mais trabalho para a gente fazer nos acampamentos. Olha isso, mano. Mudou tudo aqui, galera. Tudo destruído. Está lá em cima, mano. Nossa, eu jurava que isso aqui era um frenético, tá, mano? Eu jurava que esse maluco ali era um frenético. Parecia que ele tinha tropeçado, sei lá. Parecia muito um frenético. Vamos subir, galera. Vou subir de motoca, mano. Subir esse negócio a pé aqui, pelo amor de Deus. Falou o cara que acabou de subir a pé e ainda trocando tiro e com o povo jogando bomba. Explodindo os barris de... Sei lá, gasolina, óleo, sei lá o que era aquilo. Do nosso lado, ok? Mas a gente tem um limite de velocidade aqui dentro do acampamento, galera. Cara, eu fiquei feliz. Olha aí, ó. Tem gente morta aqui até agora. Eu fiquei feliz demais com esse final, galera. Fiquei feliz. Estava ficando triste por conta do Buzzer. Mas na hora que eu vi o Buzzer, eu fiquei muito feliz, cara. E o jogo ladrão tentando ajudar o Esquizo. Vocês viram ali naquela hora, né? Será que os anéis vão estar aqui, galera? Vamos ver. Olha eles aqui. Beleza. Aliança, galera. Eu aceito, docinho. Cadê os meus anéis? Concluído, galera. Nunca vou desistir 100%. Objetivo, não vou perder a Sara de novo. Vou ficar e ajudar do jeito que eu puder. E conseguiu de... Visual... Moldura disponível. Ok. Horda. Moldura. Moldura de quê? Visual especializar disponível. Ok. Ele e a Sara, galera. Não, eu vou ter que lançar na moto depois, mano. Ok, galera. Agora sim, eu acho que acabaram todas as missões da história, mano. Nossa, cara. Como eu tô feliz com esse jogo, mano. Tô feliz demais com esse jogo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, galera. Não tem mais nenhuma missão da história, como vocês podem ver. Galera, tem uma região aqui, ó. Essa região que tá tudo em branco aqui. E até aqui, assim, ó. Eu acho que a gente vai conseguir explorar. Não tenho certeza. Posso estar falando muita besteira. Mas eu acho. Igualmente do lado de cá. Beleza? Porque olha aqui. Vocês podem ver que tem uma estrada aqui, ó. E ela parece que tá descendo. Ou é um fim de uma estrada. Eu não sei. É um túnel. Eu não sei. Ok. Mas parece que a gente vai conseguir explorar isso aqui. Depois a gente vai fazer isso. Ok. E vocês podem ver que tem várias hordas aí pra gente encarar agora, né, galera. Horda do Rancho Ring View. Ok. Horda da Ferrovia dos Lagos Cascade. Ok. Tem várias hordas pra gente encarar. E agora a gente tem acesso liberado aí por todo o mapa. Beleza? Tem trabalho nos acampamentos. Tem trabalho no acampamento do Copeland. Como vocês podem ver aqui. Caçador de Saqueadores. Tem trabalho, galera, lá no Lago Diamond. Cadê o Lago Diamond? Aqui. Certo? Proteger os fracos. Tranquilo. E é isso, manos. Vamos olhar aqui, galera, nossas habilidades como que ficou. 40 níveis de habilidades disponíveis. Sobrou um ponto ali. Ok. No início eu foquei mais, galera, no longo alcance. Esse daqui é o corpo a corpo. Mas vocês podem ver, ó. Aqui foi as três. Aqui faltou essa. Aqui foi as três. Aqui faltou essa. E aqui foi duas. Ok. Foi uma. Ficou faltando essas duas aqui. Certo? Longo alcance, galera. Três. Três. Duas. Ficou faltando a da besta. Que eu não fui besta de ficar usando essa besta. Três. Três. Ok. Sobrevivência. Três. Três. Duas. Três. Duas. Ficou faltando o Alquimista. E o Açougueiro. Ok, galera? E o nosso progresso. Onde a gente olha o nosso progresso, cara? Histórias aqui, ó. Vamos olhar aqui o nosso progresso, galera. Olha lá, ó. Eu lembro 100%. Nunca vou desistir. Ele é meu irmão. Sobreviver no AVV. Encontrando a Nero. Falta a gente terminar. Então deve ter mais, é... É ponto de controle da Nero aí, galera. Pra gente aumentar nossa vida. Ou nosso foco. Porque a saúde já tá no máximo. 96% despedaçado. Então deve ter alguma coisa... Alguns Reapers aí pra gente encontrar. Algum acampamento. Equipado pra rodar. 100%. Atrás do Leon. 100%. 90%. Ela está segura agora. Oxi. Tem missões da Alisa ainda? Será? Enfim. Merecer a nossa comida. 100%. Alguém que conheci. 100%. É tudo que temos. 100%. 92%. Todos nós fizemos coisas. 100%. Mantém os amigos perto. Olha o esquizo traíro aí, ó. 100%. Mantém os insegurança. Tem mais aqui, galera, ó. Um Oficial Cavaleiro. 100%. Corey. Gente fina. Como ele sobreviveu. 100%. O Taylor doidão. Lei e Desordem. 100%. Coronel Vacilão. Explodir pra valer. Ó o Weaver aí, ó. Gente fina. 100%. Corrida contra o Tempo. 100%. E proteger os fracos. 80%. Então falta, galera. Pra gente concluir. Opa. E tem mais aqui, mano. Tem mais aqui, galera. Olha aqui, ó. Caçador de Recompensas. 100%. Disseminador de Infertação. 92%. Caçador de Emboscadas. 71%. Matador de Hordas. Só 10%. Fim do Mundo, galera. 92%. E 80% Caçador de Saqueadores. E Um Bom Soldado. 100%, ok? Então tem algumas histórias pra gente concluir ainda em 100%, ok? A série, galera. Não vai acabar, ok? Aqui tem alguns itens colecionáveis. Aqui tem alguns troféus. Ok? Olha aí, galera. Os troféus que nós ganhamos, mano. Os troféus que nós ganhamos. Tem muita coisa aí, viu, galera? Olha aí, ó. Tem muita coisa que a gente ganhou. Porém, tem muita coisa que a gente não ganhou ainda, ok? Mas, enfim, galera. Fizemos muita coisa nesse jogo, cara. Eu curti o jogo. Curti. Tipo, eu não digo questão de gostar. Eu digo que eu curti o jogo. Eu não joguei só pra fazer a história e ver como que seria logo. Eu realmente curti o jogo. Eu quis jogar e curti cada momento com calma, ok? E eu gostei dessa série, galera. Gostei muito de ter feito essa série aqui no canal. Ela não acabou. Como eu disse, eu vou continuar. Tranquilo. E é isso, mano. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Comenta aí, ok? Vai ter vídeo enfrentando as hordas aqui. Tranquilo. Então, fiquem tranquilos. Galera, 45 episódios aí. Nós demoramos pra finalizar a história. Lembrando que nesses 45 episódios, teve episódios que eu não fiz missão da história. Teve episódios que eu só fiz trabalhos aí para os acampamentos, ok? Mas é isso, galera. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Daqui a gente continua no próximo, ok? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. E tamo junto, mano. Incrível demais esse jogo. Tô muito feliz. E podem ficar tranquilos que o pedido de vocês de The Last of Us vai ser atendido, ok? Mas é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, 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 tchau.